A humorista Cida Mendes animou a noite do primeiro encontro de contabilistas de Unaí com o espetáculo Concessa tecendo prosa. A repórter Thalita Chayane esteve no evento. Você começa meio, meio, depois você fica inteiro, né? Uma noite divertida e cheia de gargalhadas. Assim foi o primeiro encontro de contabilistas de Unaí. Profissionais da cidade parabenizaram a organização do evento, que reuniu cerca de 300 pessoas. Eu estou, assim, explodindo de alegria com esse evento que a Associação Profissional dos Contabilistas está promovendo hoje para a nossa classe. Eu vejo, assim, de grande importância porque a nossa classe é tão sofrida, sabe? E, de repente, isso aqui nos faz, assim, é o reconhecimento da classe, é uma coisa muito importante para todos nós. E, assim, nós estamos chegando na declaração de imposto de renda. Agora, até de 28 de abril, ninguém tem sossego mais, né? Então, isso aqui é uma maneira também de relaxamento, né? De descontração. E, assim, importantíssimo, eu acho. Eu sou um pouco... Eu falo da Associação como se estivesse falando de mim, porque eu faço parte dessa história, né? Também, 54 anos de profissão, a Associação nasceu junto comigo. Já fui presidente, já fui secretária, já fui tesoureira e, no que puder, eu estou aí para ajudar. É extremamente importante a realização desses encontros, pois é na união da classe que se consolida a força. Então, parabéns à iniciativa da Associação dos Profissionais Contabilistas de UNAI. E, logicamente, a FACTO está presente como parceira e tem o curso de Ciências Contábeis da instituição, tem o compromisso de fornecer mão de obra qualificada para esse mercado de trabalho. Parabéns à iniciativa da Associação, repito novamente, ao presidente Cleuto, porque precisamos reforçar a classe contábil no nosso Noroeste Mineiro. O evento foi organizado pela Associação dos Profissionais Contabilistas de UNAI, a PCU, que comemora 40 anos de organização. De acordo com Cleuton Santos, presidente da associação, o encontro teve o objetivo de unir a classe de contadores unaienses. A associação faz 40 anos de sua existência. Então, nada melhor do que um evento dessa proporção para comemorar esses 40 anos. E, como contador também, vive aquela vida mais dentro do seu escritório, no cotidiano dos seus papéis, um evento diferente, cômico, para sair um pouco daquela rotina do dia a dia do contador, que, às vezes, para muitos é estressante. Então, a ideia de se fazer esse evento é também unir, fazer uma parte de união dessa classe, que eu acho que é unida, mas distante. A humorista Cida Mendes trouxe o espetáculo de humor com cessa tecendo prosa para os contadores da cidade. Uai, Thalita, eu trouxe uma história, né? O modo de fazer rir, porque contador é um sujeito muito sério, né? O serviço deles é muito, assim, democrático demais, que é a democracia, a burocracia, né? Então, eu vim aqui, modo de fazer rir um cadinho, aliviar a vida deles, tecer uma prosa boa e falar dessa vida, né, das pessoas, do empreendedor, né? E o contador, tadinho, nessa época do ano, eles sofrem muito com a declaração do imposto de renda, né? Eles trabalham até na tampa. Então, o rir um cadinho, modo, deixa a vida melhor, melhorar um tiquinho, o dia deles. E essa edição do Rio Preto News fica por aqui. Você fica agora com o programa Câmera Aberta. Boa noite. Uma boa noite pra você e um ótimo final de semana. Ela tá chegando e eu tô chegando com ela. Eu estou com ela. Olá! Eu também estarei com ela. Eu admiro ela. Eu estou com ela. Eu sou apaixonado por ela. Eu acredito no potencial dela. Homenagem da TV Rio Preto a todas as mulheres. Não só neste dia 8 de março, em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, mas em todos os dias do ano, queremos agradecer ao bom Deus pela existência da mulher. Mulher mãe, mulher esposa, mulher empresária e mulher rural. Você é a mais bela criação de Deus e tem o dom de perpetuar a vida. Que você continue dando exemplo de garra, determinação e competência em suas ações. Parabéns! Receba o abraço fraterno da TV Rio Preto. Direção, Valdivino Guimarães. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto